Pois é, falaram tanto E ela resolveu me abandonar Pois é, falaram tanto Que desta vez a morena foi embora Disseram que ela era maioral E que eu é que não soube aproveitar Ai, ai, ai Endeuçaram a morena tanto, tanto E ela resolveu me abandonar A maldade nessa gente é uma arte Tanto fizeram que houve a separação Ai, ai, ai Mulher a gente encontra em toda parte Só não encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é, sei que é, falou da tia E desta vez a morena foi embora Pois é, sei que é, falou da tia E desta vez a morena foi embora Não descanso só um momento Não me sai do pensamento Essa mulher Eu quero tanto bem Mas ela não me quer Eu quero tanto bem Mas ela não me quer Eu quero tanto bem Mas ela não me quer Outro amor Não resolve a minha dor Só porque o meu coração Já não quer outra mulher Pois é, sei que é, falou da tia E desta vez a morena foi embora Pois é, sei que é, falou da tia Pois é, sei que é, falou da tia E desta vez a morena foi embora Não descanso só um momento Não me sai do pensamento Essa mulher Eu quero tanto bem Mas ela não me quer Eu quero tanto bem Mas ela não me quer Eu quero tanto bem Mas ela não me quer Eu quero tanto bem, mas ela não me quer Eu quero tanto bem, mas ela não me quer